5, 4, 3, 2, 1 A Missão Serra é minha casa. A Missão Serra é o meu lar. Foi aqui que eu aprendi a caminhar, os primeiros passos na fé. Foi aqui que eu aprendi a me alimentar e também a entender o que é um alimento de qualidade. Dentro dos 11 anos de Missão Serra, nós temos várias coisas a contar. Uma experiência que eu lembro é de um culto de quinta-feira, onde chovia bastante, ainda na curva da baleia, em Jacaraípe. O teto tinha caído parte do teto, as salas de criança estavam inundadas, o templo estava inundado com água até canela. Nós passamos todo o culto puxando a água com rodo e adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus e ali realmente entendendo o que é ser igreja. Para o ano 2022, eu espero unidade de corpo. Maturidade, unidade na Missão Serra como um corpo, como uma comunidade cristã saudável, como ela tem sido. Você que está chegando na Missão Serra, seja bem-vindo. Nós temos aqui uma grande família, algo realmente feito em Deus e feito para a glória de Deus. Bom, participe, se envolva, nós temos muita coisa a fazer. Essas cadeiras não chegam aqui sozinhas, esse chão não fica limpo sozinho, esse vídeo não passa sozinho, esse ar não liga sozinho, essa palavra não é pregada sozinha, então participe, se envolva, faça parte dessa família. Então, não tem aquele louvor? Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Missão Serra é família, nos abraçou como uma família neste lugar. É um lugar que a gente quer estar assim todo dia, em todo tempo, um lugar que a gente tem prazer mesmo de estar, né? Verdadeiramente, aqui nós encontramos amigos mais chegados que irmãos. A nossa experiência está bem recente, né? Dia 3 de outubro, nós tivemos o privilégio de batizar a nossa primogênita, e foi um tempo muito marcante pra nós aqui na missão. Isso, nós tivemos nossa filha batizada pelo pastor Igor, juntamente com o pastor Everton, e pra nós, certamente, vamos carregar pra sempre essa lembrança. Meu desejo, próximo ano, pra missão, é que o Senhor continue acrescentando os que hão de ser salvos, e que continue, sabe, um poder sendo derramado sobre este lugar, sobre as famílias deste lugar, em nome de Jesus. Pessoas sendo alimentadas, né? Pela palavra genuína que é pregada aqui, o evangelho verdadeiro de Cristo, e que a gente continue saqueando o inferno, trazendo pessoas pra Deus. Um recado pra você que é novo de missão, você que está chegando agora, querido, faça parte dessa família, se sinta em casa, no cá aonde Deus tem falado o seu coração, que você possa, juntamente aqui, conosco, nós continuarmos servindo ao Senhor, e vocês serem bênçãos em nossa vida, e nós também podemos ser bênçãos na vida de vocês. Vem ser família com a gente, família missão.